Alugar um imóvel físico ou investir em fundos imobiliários? Se você tem um imóvel ou pretende comprar um imóvel para investimento, então fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber, os prós e contras e qual opção pode ser mais interessante para você. Antes da gente começar a nossa comparação direta, eu acho importante mencionar que, aqui nesse vídeo, eu estou falando de imóvel para investimento. É você comprar um imóvel para alugar para outras pessoas. Não estou falando de comprar uma casa própria ou alugar uma casa própria. Isso é uma decisão que vai além do financeiro. É muito mais pessoal do que financeiro. Então não é isso que vamos falar aqui neste vídeo hoje. Falaremos do investimento em imóveis diretamente ou fundos imobiliários. Começando pelo primeiro aspecto, acessibilidade. O quanto de dinheiro que você precisa para poder investir em um e em outro. Quando a gente fala de fundos imobiliários, hoje já existem algumas opções na casa dos R$10 por cota. Então em fundos imobiliários, com R$10, você já começa a investir. A maioria dos fundos imobiliários está ali na casa dos R$100, mas temos essas opções de R$10. Então vou considerar aqui R$10. Mesmo que seja R$100, vamos considerar R$100 para você começar a investir em fundos imobiliários. Quando a gente fala de imóveis físicos, para você comprar diretamente, aí a gente está falando de uma quantia muito maior. A gente está falando de R$100, R$200, R$300 mil ou muito mais que isso, dependendo do tipo de imóvel que você estiver olhando. E ou você tem que ter esse dinheiro na mão, na sua conta, para poder comprar o imóvel, ou você vai se endividar, fazer um financiamento para poder comprar esse imóvel. E considerando tudo isso, o ponto vai para fundos imobiliários, porque com menos dinheiro você já começa a conseguir investir. Segunda característica, simplicidade. Qual dos dois é mais simples de você começar a investir, de você usar, de você acompanhar? Quando você tem um imóvel, você vai precisar acompanhar o inquilino. Vai precisar acompanhar se o inquilino está cuidando do imóvel, se ele não estiver, você vai ter que fazer reparos. Se os impostos estão sendo pagos, se está tudo certo, se o inquilino não está quebrando nenhuma parede que não deveria, se ele está seguindo todas as regras e pagando os aluguéis em dia. Quando você investe em fundos imobiliários, nada disso é responsabilidade sua. Essas mesmas coisas existem, porque ainda há um inquilino, esse inquilino pode fazer coisas certas e erradas ali dentro, mas quem é o responsável por cuidar do investimento, cuidar do imóvel e do inquilino, não é você. É um gestor profissional. Então, o seu trabalho ao investir em fundos imobiliários, nada mais é do que selecionar um fundo imobiliário, investir nele e depois acompanhar e reinvestir os seus rendimentos sempre que você receber. É só isso. Você não precisa ficar em cima do imóvel, olhando se o imóvel está bem, olhando como é que está o imóvel, olhando se está tudo certo ali dentro, porque esse não é o seu trabalho. O seu trabalho é acompanhar o trabalho da gestão e também os resultados do seu fundo, para você decidir se você continua investindo nele ou se troca por outro. Já como eu mencionei nos imóveis diretamente, os imóveis físicos, há um trabalho muito maior para você investir neles, acompanhar e mantê-los no seu portfólio de investimento. Então, nesse, mais um ponto para fundos imobiliários. Ponto número 3, controle. O quanto que você tem de controle sobre o investimento, sobre o imóvel em si. Quando a gente fala de imóveis físicos, a gente está comprando o imóvel para a gente. A gente vai alugar para os outros, mas o imóvel é nosso, está no nosso nome. Eu posso fazer o que eu quiser com esse imóvel. Posso reformar, posso pintar, posso derrubar a parede, posso subir a parede, posso construir uma piscina, eu faço o que eu quiser, porque o imóvel é meu. Quando a gente fala de fundos imobiliários, a cota é sua. Você pode decidir se você compra ou vende sua cota, mas até aí que entra a sua capacidade de poder. Dali para frente, quem decide o que vai ser feito no fundo, no imóvel, é o gestor. Se ele quiser fazer algum retrofit, é ele que faz. Se ele quiser buscar um inquilino, é ele que busca. Se ele quiser vender o imóvel, é ele que vende. Se ele quiser comprar um imóvel, é ele que compra, sem precisar perguntar isso para você. Óbvio, de modo geral, com o regulamento, com a atualidade dos fundos imobiliários, que são mais flexíveis e livres, é dessa forma que acaba seguindo. Porém, existem algumas assembleias que você, cotista, pode ir lá e votar a favor ou contra algum tipo de matéria. Mas, no geral, tendo um imóvel físico, você tem muito mais controle sobre o imóvel do que investindo em fundos imobiliários. Então, nesse caso, ponto para os imóveis. O quarto ponto é o fracionamento, a capacidade de você fracionar o seu investimento. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que você investiu 100 mil reais e você precisa de 10 mil reais. Então, é você tirar apenas 10 mil reais desse investimento de 100 mil. Quando você tem um imóvel físico, você investiu 100 mil reais, por exemplo, comprou um imóvel, putz, mas agora eu preciso de 10 mil reais. Como que você vai fazer? Você não consegue vender só um banheiro, não consegue vender só um quarto para conseguir esse dinheiro. Você vai ter que vender todo o seu apartamento, o seu escritório, pegar todo o dinheiro para usar os 10 mil e depois vai ter que retrabalhar esse dinheiro que está na sua mão. Já quando a gente fala de fundos imobiliários, o fracionamento é muito fácil, é muito simples por conta do sistema de cotas. Então, como eu mencionei já no vídeo, em fundos imobiliários, com 10, 100 reais, você já compra uma cota. Então, se você tem 100 mil reais investidos, você tem muitas cotas e você pode vender apenas o suficiente para você retirar aquele dinheiro que você precisa. Próximo ponto, imposto. Mas agora no aluguel. Falaremos de imposto em venda, imposto em aluguel. Primeiro pelo aluguel. Quando a gente fala em fundos imobiliários, como vocês todos possivelmente já sabem, eles são isentos para a pessoa física na vasta maioria dos casos. Então, vamos considerar que são todos isentos. Então, você recebe um dinheiro referente ao seu fundo imobiliário e você não precisa recolher nenhum imposto sobre esse valor e nem pagar nenhuma taxa, porque tudo foi descontado antes de chegar em você e não há cobrança de imposto de renda sobre esse valor. Já no caso dos imóveis, o aluguel que você recebe dos seus inquilinos, você vai ter que recolher, sim, imposto sobre esse valor até 27,5%. Então, é uma alíquota alta. Então, se você recebe aluguel de imóvel físico, você tem imposto a pagar. Então, por conta disso, o ponto vai para fundos imobiliários. Mas como será no caso do imposto para vendas? Já no caso de vendas, fundos imobiliários, todas as vendas que você fizer com lucro, você precisa recolher 20% de imposto. Então, não tem escapatória em fundo imobiliário. Teve lucro, vai ter que recolher imposto. Claro, se você teve algum prejuízo, você pode abater do lucro, mas, conceitualmente, todo lucro você vai recolher 20% de imposto. Já nos imóveis, a história é um pouquinho diferente. Há um imposto, porém, ele é de 15% na maioria dos casos. A alíquota vai subindo conforme o valor do imóvel, mas 15% será para a maioria das pessoas por conta do valor do imóvel. Só por isso já é suficiente para a gente dar ponto para os imóveis, mas, mesmo assim, ainda tem um pouco mais que dá mais vantagem para imóveis. Dois pontos, na verdade. Primeiro é que quando você vender um imóvel e comprar um outro imóvel residencial dentro de 180 dias, você não precisa recolher esse imposto. Então, se você conseguir fazer em seis meses essa venda e depois uma compra, você está isento de imposto. O segundo ponto é que se você vender o seu único imóvel de até 440 mil reais, você também está isento de imposto, desde que você não tenha vendido algum outro imóvel nos últimos cinco anos. Então, existem algumas isenções para vendas de imóveis físicos, o que, novamente, reforça o ponto para os imóveis nessa categoria. Agora, vamos falar de uma coisa que eu tenho certeza que você estava aguardando. O retorno. Qual será que rende mais? E para a gente ter uma ideia dos imóveis, vamos pegar, então, uma referência, o nosso índice da FIPEZAP. Olhando nesse gráfico, que é referente aos imóveis residenciais, a gente consegue ver que, em média, e eu vou arredondar para cima, os imóveis residenciais rendem ali perto de 6% ao ano. Como você pode ver, vai variar de região para região, mas vamos usar uma média e ainda vamos arredondar para cima, 6% ao ano. Como você pode ver nessa outra tabela, que é de imóveis comerciais, também vamos usar a média e também vamos arredondar para cima e também teremos ali aproximadamente 6% ao ano. Agora, se a gente for olhar os fundos imobiliários, pelo menos no patamar atual, você facilmente consegue fundos imobiliários de tijolos, que são aqueles que investem em imóveis físicos, que rendem em um ano 9% até 10%. E quando a gente fala de fundos de papel, você também tem opções que rendem 12%, 13%, 14% ao ano também. E se você juntar as duas coisas em uma carteira balanceada, você consegue ter um meio termo ali entre esses valores. Então, independente do caso, é superior aos 6% ao ano, portanto, o retorno é superior para a maioria dos investidores em fundos imobiliários, então ponto para fundos imobiliários. Mas eu vou fazer uma observação aqui. Eu estou falando com a maioria, e a maioria não é especialista no mercado imobiliário, não é especialista em detectar oportunidades para comprar imóveis físicos e conseguir altos retornos. Porque é possível. É possível, sim, você investir em imóveis físicos e ter um retorno muito superior ao dos fundos imobiliários. Mas você precisa ter muito conhecimento, ser um especialista, e você vai acabar tomando mais risco para conseguir um retorno mais alto. Você participar de leilões, comprar imóveis muito abaixo do mercado, reformar imóveis, depois vender, são estratégias que podem render um retorno maior do que fundos imobiliários. Mas essa é a minoria das pessoas que conseguem fazer isso. Então, como eu não estou falando com a minoria, mas sim com a maioria, eu vou dar o ponto para os fundos imobiliários. Eles vão dar um retorno mais atrativo, principalmente no longo prazo, do que investimento direto em imóveis. Próximo ponto, esse aqui é bem simples, liquidez. É a capacidade de você tornar o seu dinheiro em investimento e seu investimento em dinheiro. Fundos imobiliários, dois dias úteis, você tem o seu dinheiro debitado e creditado na sua conta. Debitado quando você compra, creditado quando você vende. Então, dois dias úteis é o tempo que você demora para receber o seu dinheiro. Já em imóveis, a história é outra. Você precisa encontrar um comprador do seu imóvel, negociar um preço, que depois vocês vão acordar a forma de pagamento, que você vai demorar certo tempo para conseguir, sabe lá quanto tempo, de fato, vai demorar para você receber esse dinheiro. Então, eu não consigo nem te dar um tempo preciso, porque vai variar de caso a caso. O quanto fácil e difícil é para você encontrar um comprador para o seu imóvel. Já nos fundos imobiliários, como eles são bem mais líquidos, você consegue fazer negociações todos os dias e demora dois dias para o dinheiro cair na sua conta. Então, ponto para os fundos imobiliários. Próximo ponto, taxas. Em fundos imobiliários, você precisa pagar, e é automático isso, uma taxa de administração e, às vezes, de performance por investir em um fundo imobiliário. Todo fundo imobiliário tem taxa de administração, alguns têm taxa de performance. Como eu mencionei nesse vídeo, essa taxa já é cobrada antes de você receber seus rendimentos. Então, isso tudo é feito de forma automática para você. Então, existe uma taxa que é cobrada sobre o tamanho do fundo. Já no imóvel, e aqui vou dar dois cenários, se você comprar o imóvel e você cuidar de tudo, você não tem uma taxa para pagar. E, de novo, eu não estou falando sobre impostos, estou falando sobre algum tipo de taxa ou serviço. Você não vai ter nada para você pagar, desde que você faça tudo. Se você quiser contratar uma imobiliária, se você quiser usar algum serviço, algum aplicativo para monetizar a sua casa, o seu apartamento, aí é outra história, aí sim você vai ter uma taxa. Mas, para essa nossa competiçãozinha aqui, eu vou usar no imóvel o caso de você fazer tudo, não a cobrança de taxa. Em fundos imobiliários, tem cobrança de taxa. Então, ponto para os imóveis nesse caso. O próximo ponto é a variedade. Se você vai investir em imóveis diretamente, provavelmente você vai ficar entre um imóvel residencial e um imóvel comercial, um escritório. Não vai fugir muito disso. Talvez, se você tiver um pouco mais de poder, se você tiver um pouco mais de conhecimento, você consegue acessar algumas outras coisas, mas na grande maioria vai ser ou uma casa, um apartamento ou um escritório. Quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente vai muito além disso. A gente não fala de um escritório, mas fala de lajes, de prédios inteiros, de galpões logísticos, de galpões industriais, de shoppings, de hospitais, de faculdades, de supermercados, de outras lojas, de restaurantes. Então, a gente tem muita opção dentro de fundos imobiliários. Inclusive, você consegue diversificar muito mais fácil, com muito menos dinheiro dentro de fundos imobiliários do que com imóveis. Então, a variedade, a capacidade de diversificar, a capacidade de você ter mais coisa com menos dinheiro é muito maior em fundos imobiliários. Eu deveria dar uns três pontos agora para fundos imobiliários, mas eu vou ser justo aqui. é só um ponto a mais para fundos imobiliários. E o próximo indicador são os gastos adicionais, as coisas imprevisíveis que podem acontecer. Em fundos imobiliários, podem acontecer imprevistos, até porque, quando a gente fala de fundos imobiliários, também são investimentos em imóveis, só que esses imprevistos já deveriam estar previstos dentro do fundo. Ele já deveria ter um caixa para lidar com qualquer tipo de imprevisto. Então, se acontecer alguma coisa, não sairá diretamente do seu bolso. sairá do caixa do fundo, o fundo vai resolver, vai lidar com qualquer tipo de problema, seja reforma, seja problema judicial, seja qualquer outra coisa que for. Agora, se você tem um imóvel, qualquer tipo de problema, reforma, se tiver que atualizar, consertar, qualquer problema judicial, colocar o inquilino na justiça, tudo isso vai sair do seu bolso. Então, os gastos adicionais são maiores nos imóveis. Portanto, ponto para os fundos imobiliários. Então, a pontuação, o resultado dessa disputa foi 9 para fundos imobiliários contra 3 para imóveis. Então, como a gente sempre fala por aqui, investimento em imóveis através de fundos imobiliários é muito mais eficiente, cômodo, simples e seguro do que investimento em imóveis. Então, se você quer aprender a investir em fundos imobiliários, eu vou deixar aqui de graça para vocês o material para vocês aprenderem mais como esse investimento funciona. deixa aqui no comentário se eu esqueci algum ponto que eu deveria ter avaliado e se você concorda com a pontuação final desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.